Eu escutei os seus áudios Falando mal de mim Suas amigas mostraram Mas você sabe que eu não sou assim Quem escolheu foi você Trocar um grande amor pela noite de sábado E como fica a paixão Será que vale menos que o feriado? Foi você que escolheu Prisão perpétua para confiança E você me perdeu Eu só peço que pare Com esse mimimi O nosso caso já é TBT Eu escutei os seus áudios Falando mal de mim Suas amigas mostraram Mas você sabe que eu não sou assim Quem escolheu foi você Quem escolheu foi você Trocar um grande amor pela noite de sábado E como fica a paixão E como fica a paixão Será que vale menos que o feriado? Foi você que escolheu Foi você que escolheu Só peço que pare com esse mimimi Não quero mais conversar com você Só peço que pare com esse mimimi O nosso caso já é TBT Bora meu Marcelo novo do Espetinho Segura A galera que toca Carlinhos Caixada aí O encantador A galera que toca Carlinhos Caixada aí A galera que toca Carlinhos Caixada aí